A pré-venta na Fenixino iniciou e eles já bateram que o seu softcap, que era 20 BNBs, bateram 52 BNBs vendidos. Fala galera, beleza? Silvio aqui e vocês estão no canal Multiverso NFT. Antes de começar esse vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos. Pessoal, nós temos um mega sorteio de R$ 2.500 acontecendo no canal. O link vai estar aqui na descrição para vocês. Nesse vídeo, nós vamos falar para vocês sobre a Fenixino. Mas antes de começar esse vídeo, é extremamente importante que você entenda que memecoins são o topo do risco de mercado cripto. Então, se você é iniciante nesse mercado ou não tem um profundo conhecimento sobre mercado cripto e blockchain de um modo geral, fortemente recomendo que você dê um passo atrás e estude mais antes de investir em qualquer quantia. Se for investir, tenha gestão financeira e saiba o quanto você está disposto a investir em memecoins. Porque o que acontece é que memecoins são extremamente voláteis e elas apresentam um alto risco, porém um alto expectativo de retorno. Então, se der bom, pode ser que dê muito bom para você e se der ruim, pode ser que dê bastante ruim para você. Então, por isso que é extremamente importante você realizar a sua própria análise e entender que isso aqui não é dica de investimento e que para você investir em qualquer memecoin no mundo, você precisa entender sobre o mundo cripto. Não pode ser um iniciante. Nós já trouxemos aqui para vocês um pouco falando sobre a Fenixino, mas eles têm algumas propostas interessantes nos seus tokens e a gente vai estar mostrando para vocês. É um projeto que tem KYC, Auditoria e Safu também. Além disso, eles estão previstos para serem lançados na Asbit, que é uma das maiores corretoras do mundo, no dia 9 de agosto. Ou seja, daqui a uma semana. E a sua pré-venda acaba daqui a 5 dias, quase 6 dias aproximadamente. E logo depois do seu término vai vir a grande listagem na Asbit. Pode ser interessante também para ter uma valorização. Isso para quem for investir, normalmente quando tem listagens em corretoras, acontece ainda de ter uma valorização no token. Isso é o que normalmente acontece. Não é uma regra geral, mas é uma tendência. Além disso, eles vão ter também, aqui a gente já pode ver, eles vão ter a coleção de NFTs Fenix. Essa coleção de NFTs vai estar proporcionando renda passiva por eles, seja em token ou em dólar diretamente. Eu acredito que seja em token. Você vai ter que colocar o seu NFT em stake e vai estar recebendo tokens por isso. Aqui já mostra aqui para a gente mais informações. São no total 90 NFTs que serão vendidos. 20 na fase 1 da pré-venda, mais 20 na fase 2 da pré-venda e 50 no seu lançamento. Para você mintar, é só clicar aqui em Minds. Essas aqui são as imagens dos NFTs. Estão realmente bem feitas. O design foi bem projetado. Aqui tem outras informações sobre a Fenix Swap, que vai ser uma espécie de Pancake Swap. Você pode estar trocando, por exemplo, seus tokens da Fenixino por USDT, BUSD, BNB. E nesse sentido vai. Lembrando que é na rede PEP20 BSC. A tokenomia deles, o fornecimento do supply total é de 1 quatrilhão de tokens. E o nome do seu token vai ser Fenixino, símbolo Fenix. Decimal 18 aqui. E esse aqui é o contrato. Descendo aqui tem as informações para a gente pagar em BNB e a gente comprar Fenix. E aqui a taxa de compra e de venda é de 10%. Sendo 8% destinado para marketing, para criar mais novos entrantes. As pessoas saberem mais, conseguirem comprar mais e valorizar o token. E 2% vai para queimar, para também causar mais escassez do token e conseguir ter uma valorização. Ambas essas taxas aqui, 8% para marketing e 2% para queima, são realmente importantes aqui e estratégicas para o projeto. Eu gosto bastante dessas taxas aqui, de como elas estão sendo utilizadas. Da direção que elas estão tomando. Aqui tem um pouco mais do seu roteiro. Fase 1, fundação e construção da comunidade, que é onde eles estão atualmente. Pincel pré-venda também. Na fase 2, eles vão ter a coleção dos NFTs e o staking dos NFTs para gerar renda para você. Vai ter marketing global, CoinMarketCap, CoinGeek e também Asbit entrando junto nessa fase 2. Na fase 3, tem a expansão para FenixSwap, que vai funcionar como se fosse uma PancakeSwap na negociação de criptomoedas. E eles vão expandir também parcerias e integrações para aumentar a liquidez da FenixSwap. Na fase 4, eles querem ter crescimentos e inovações contínuos. Atualize e melhore continuamente o Fenixino com base no feedback da comunidade. Promover uma comunidade inclusiva e solidária. Ou seja, eles pegam o que as pessoas falaram que pode ser melhorado e o que está forte para eles continuarem realizando o que está forte e melhorar o que deve ser melhorado. Aqui alguns parceiros que eles mencionaram para a gente. E aqui as línguas disponíveis que o site está. Tanto em espanhol, inglês e português, como vocês podem estar vendo. Chinês e outras línguas aqui. Russo e Arábio, né? Esses aqui já começaram a ficar muito diferentes para a gente. Clicando aqui em pré-venda na PixSale, a gente vai entrar nas suas informações da pré-venda. Entrando aqui na sua pré-venda, a gente já vê Safu, Auditoria e KYC, que são importantes. E o término aqui em aproximadamente 6 dias aí. E tem 20 BNBs que eram soft e eles já bateram com 52. Isso é extremamente importante, tá? Já bateu soft cap para garantir o lançamento deles aqui. Aqui a capitalização de mercado inicial estimada em 20 mil dólares, né? E aparece aqui o horário e o início de pré-venda. Que iniciou hoje às 1 hora da tarde, né? 4 horas atrás já bateu aqui. E vai até o dia 8, né? Lembrando que a listagem na Asbit é no dia 9. Então no dia seguinte já vai ter a listagem bem importante também. Aqui o fornecimento do suporte total, tokens para pré-venda, tokens para liquidez, endereço do token aqui. E esse aqui é o endereço da pré-venda, não é o endereço do token. O de baixo é o do token. Aqui tem um pouco mais sobre o programa de afiliados, pessoas que compraram através do programa de afiliados. E a recompensa em BNB, inclusive você consegue participar, muito simples. Você consegue receber 5% aqui de comissão por cada compra que é realizada na pré-venda da PINC através do seu link de referência. E eu vou estar deixando o meu aqui embaixo caso vocês se interessam por esse tipo de projeto. Aqui vocês já conseguem ver no meu Telegram. Aqui eu ouvi aqui o Telegram deles, né? Já conseguem ver a listagem em CoinGeek, CoinMarketCap também já estando planejada, né? Aqui no seu Telegram deles, como vocês podem ver, tem muitas mensagens aqui. O grupo dele é de 12 mil membros aqui aproximadamente. Tem muitas pessoas. É mensagem atrás de mensagem aqui. Eu não consigo nem ler direito. Mas pelo que a gente deu para ver, tinha vídeo aqui em inglês, vídeo aqui em outras línguas também e vídeo em português também que é importante. Por exemplo, esse vídeo aqui em português também está falando sobre o projeto, né? Então isso daqui também é importante para estar levando em consideração o marketing global que está sendo realizado, né? Que eles falaram que ia realizar na fase 2. Já estão realizando uma parte desse marketing aí na fase 1. E tem muita mensagem aqui. Eu não consigo realmente ler todas as mensagens aqui. Eu senti falta das mensagens fixadas aqui. Realmente senti falta disso. Aqui como vocês podem ver comigo aqui, o Twitter deles aqui tudo certo, né? Auditoria KYC e Equipe Doxed também. Olha lá. 52 BNB vai descendo aqui. CoinSniper.net também no Fairlaunch Active. Olha só, mais de 70 canais na Europa e na América, mais de 20 canais na Ásia e vários canais também no Twitter que estão divulgando. Tem muito marketing sendo realizado aqui pelo projeto como um tudo, que nem eles estão mostrando aqui para a gente. Olha, eles retwitaram sobre Gate.io, Maxi também. Fizeram um Fairlaunch aqui também importante. E aqui esse mesmo post aqui, acredito eu, em outras línguas, né? Isso aqui para atingir outros tipos de comunidades também que é importante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueçam de realizar sua própria análise. Bebam água que com hidratação o seu cérebro consegue pensar melhor. Valeu. E até a próxima. Não se esqueçam de participar do sorteio de R$2.500. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho